Vem nessa cabeça, bate o bem, vai na fé, quando você vai se morrar, o pão que você vai falar Então hoje vamos estar lançando o nosso tema que a gente vai defender no Carnaval de 2024 Foi um tema muito estudado, tá, por todos nós Foi difícil, eu passei praticamente uma semana desenvolvendo essa arte É que vocês vão ver hoje É um dos blocos mais, e tem praticamente títulos aqui dentro do Bairro da Liberdade Um dos blocos mais consagrados, um dos blocos mais respeitados dentro do Bairro da Liberdade Foi difícil, deu uma oportunidade pro meu primo, acho que todos conhecem Porque quando a gente tem pessoas que tem capacidade dentro do nosso grupo A gente tem que dar oportunidade pra eles, tá certo? Tem que dar oportunidade, tem que formar pessoas dentro da nossa entidade, dentro do nosso grupo Então acho que todos conhecem Raiusso Melo, Raiusso Reis, meu primo, tá, faz parte da nossa família Uma pessoa inteligente, demais, tá, fez cinco propostas A gente foi na casa do nosso homenageado As duas propostas que ficaram A que escolheu foi o nosso homenageado, né, o Olegário Tá, então o tema que a gente vai defender pro 2024 Puxa aí, meu compadre Aêêêêê que outro verão da frente? qual que aquele verão? Bel seria bem Belis como a luz pero Rascolho de um futuro lido O legado nas mãos de quem sabe o valor do passado Só para lembrar os temas Que os anestesiados levou para os carnaval dos antigos carnavais contados imediatos o astronauta é... o príncipe do o palhaço o balmasqueiro e o peru aquele leão bem ali no meio ali é a surpresa que não vai ser revelado que vocês vão ver só onde é na passarela, tá bom? então esse tema que a gente vai definir no carnaval no 24 é o tema que a família ainda vai gastar agora esperem o espetáculo porque ainda não vai show não faz show a gente faz espetáculo, tá bom? então é aquele ali que é o tema tá? que eu vou defender e vamos bater um catáfora que a velha está só começando eu estou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.